Fala galera! Oi pessoal! Vídeo novo pra vocês no canal e o vídeo de hoje será Atores portugueses que fazem novela no Brasil Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui já se inscreva no canal Feito isso então bora pro vídeo! Pedro Carvalho começou atuando no Brasil em 2016 Na novela Escrava Mãe na Record E na Globo ele atuou em O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço Maria João Bastos deu início nas novelas aqui no Brasil em O Clone em 2002 No mesmo ano fez Sabor da Paixão Já em 2014 ela voltou as novelas em Buggy Ubi E sua última foi Novo Mundo Júlia Buscácio apesar de ter nascido em Portugal Só fez novelas no Brasil Começou na série Em A Lei e o Crime na Record E também fez a novela Balacubá Já na Globo ela atuou em mais 5 novelas E sua última foi Aramos 6 José Fidalgo é recente nas novelas no Brasil Em 2018 ele foi o Constantino na novela Deus Salve o Rei José Condessa é outro ator novo que tá atuando aqui no Brasil Ele tá no elenco de Salve-se Quem Puder Joana Solnado começou atuando aqui no Brasil na novela Como Uma Onda Depois ela esteve no elenco da novela Liberdade, Liberdade e Novo Mundo Joana de Verona iniciou nas novelas brasileiras recentemente Ela tava no elenco de Éramos 6 interpretando a Adelaide Ricardo Pereira esteve em mais de 10 novelas Entre elas Prova de Amor, Negócio da China, Deus Salve o Rei e a mais recente Éramos 6 Em 2011 Paulo Rocha esteve no elenco de Fina Estampa E depois fez algumas novelas Entre elas Guerra dos Sexos, Totalmente Demais, Novo Mundo, entre outras Bom galera o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E comenta aí se vocês acham que faltou algum nessa lista Então é isso, até a próxima, valeu Tchau 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 Tchau